Caso sério do RLVG O Brasil tá off São casos sérios Aqueles que morreram O que se perderam Foi uma pandemia O coração parte De um acente que ficou lá Virgem O que é que é que vai ter O que é que vai ter Tá off Repito pra fechar O Brasil tá off Caso sério Pra que esquecer Sua família Enfim, viu a pandemia Coração partido Não, não, não Aquele que ficou Um labirinto Tá off Um caso sério Que se perdeu No labirinto Resumo Uma anemia Coração partido Aquele que ficou Perdido No labirinto Eram 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 Obrigado.